E aí galera, beleza manos? Eu sou o GQ, tô aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês de mais Summer Car. E meu parceiro, se você curte o canal, se gosta da série, deixa o like aí e se inscreva se você não for inscrito, beleza? Só pra lembrar rapaziada, eu estou todos os dias fazendo live no StreamCraft a partir das 5 horas da tarde, beleza? Convido você a dar uma passada lá e conferir, tranquilo? Manos, só pra lembrar aí velho, essa semana aqui vai ser meio cabulosa no Mais Summer Car, porque vai ter várias novidades aí, vários mods novos aí que estão prestes a serem lançados, tá ligado? E são mods velhos, que mano, são mods muito loucos parça. E eu tô aqui com a minha saveirinha, ó, vou aqui levar um pouco de lixo lá no lixão, tá ligado? Tem um pouco de um, uns sacos de carvão aí que estão um pouco vazios e umas paradas de suco também, mano, que eu usei pra vender aqui o Ju. Só deixa eu colocar aqui o capô, mano, que meu carro desmontou, velho. Ixi, pior que eu preciso parafusar, hein? Eu tô sem chave aqui, velho, isso que é o BO. Deixa eu colocar aqui o paralama do lado direito. Nossa, mano, vai cair essas peças, eu tô até vendo, mano. Saveirinho tá tão bonita. Ai, cadê o paralama desse lado? Nem eu sei onde tá, fi. Deixar o balde aqui. Deixa eu ver se tem combustível na saveira aqui pelo menos, né? Ah, tá cheio o tanque, rapaziada. Vamos levar essas paradas no lixão aí, ó. Só queimando a embreagem violenta, hein, mano. Queimando a embreagem e queimando o pneu, ó. Tá cheio de coisa ali, mano. E os vidros, eles estão pretão desse jeito, mano, porque... Eu tô aprendendo, né, a criar textura com o meu parceiro quilometrados aí. O canal dele tá na descrição aí. Só que tem um problema, mano, eu tô exportando tudo errado, tá ligado? Aí, quando eu vou tentar fazer a parada certa, eu falo, não, vai dar certo agora. Eu descubro que eu fiz errado de novo, mano. Tá uma coisa que, sabe, mano, tá difícil, velho, tá difícil. Ó, os carrinhos sofreu pra subir aqui. E eu tô achando que esse carro tá com algum problema no motor, mano. Sério mesmo, fi. Mano, esse carro, ele tá muito ruim, mano. Ele não tem força pra fazer nada. Cadê? Deixa eu ver o nível de óleo aqui, porque tá difícil a situação. Ó lá. O carro começa a desmontar inteiro, velho. Pior que o nível de óleo tá bom, mano. Nossa, velho. Mano, depois eu pego essas peças aqui. Nossa, velho. Sinceramente, dá até uma vergonha. 50 anos de curso, mano. 50 anos jogando. E o meu carro, ele nunca fica numa situação boa. Você tá sempre nessa situação deplorável aqui, ó. Não tem força pra andar, não tem força pra acelerar. Saca, mano? Tá uma situação triste. O carro, ele tá numa situação triste, ó. E tem um cidadão vindo numa velocidade aqui, ó. Dá medo, velho. Ó lá. Isso vai dar acidente. Nossa, ele voltou bem na hora. Graças a Deus. Se não, a gente ia presenciar uma morte aqui. Beleza, deixa eu dar seta aqui, né? Se tiver ainda, porque caiu todas as peças. Não tem nem, não sei nem se tem farol mais, mano. E eu acho que se eu não ir embalar aqui, não sobe não, ó. Aí, tá indo de boa. Ah, carrinho, você não aguenta nem de segunda, velho. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá triste a coisa. Vambora, rapaziada. Eita. Quase que eu estourei o motor, fi. Eu achei que eu já tava com pouca veloja, mano. É que o carro tá tão fraco. Tá tão fraco que eu nem sei quanto que ele tá rápido. Tava de segundona aqui e engatei a primeira, fi. O giro subiu, que é uma beleza, ó. Nossa, carro. Pelo amor de Deus, velho. Tá me dando uma tristeza. Uma tristeza sem fim aqui, ó. Quer saber? Eu já vou cortar o caminho. Eita, mano. Eu esqueci que o carro tá rebaixado. Passar de lado aqui, né? Como que a pessoa esquece que o carro tá rebaixado? É por isso que o meu carro sempre tá quebrado, ó. Aí, pera aí. Nossa, tá batendo tudo. Ai, Jesus. Deixa eu parar aqui. Carro parado. O lixo tá todo aqui ainda. Deixa eu desconectar isso aqui. Tentar arrancar esse lixo, ó. Aê, mo... Acho que eu vou levar essa caçambia, né, mano? Eu acho que o jeito era o quê? Eu colocar as coisas de um jeito coordenado, né? Não espalhar tudo. Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Eu acho que eu não sirvo pra ser coletor de lixo, não, mano. E olha que isso aqui é o lixo que eu tô trazendo da minha casa, tá ligado? Então... Digamos aí que eu tô meio azarado, filho. Eita! Olha o buraco, mano. Nossa, velho. Bati a perna. Vambora, rapaziada. Vamos dar uma curtição agora, filho. Faz tempo aí que eu não dou uma curtida na vida, mano. Vambora, filho. Vambora. Olha isso, mano. Acabei de sofrer um acidente aqui, ó. Caiu até a bateria do carro, mano. Véi, eu tava vindo aqui, né, em baixa velocidade, né? Porque eu não tô nem conseguindo acelerar com o carro. Veio o mano na contramão, velho. E eu tive que jogar pra fora da pista, ó. Eu capotei o carro várias vezes, velho. Essa carretinha aqui foi parar dentro do meu carro. E olha só o jeito que ficou, mano. Sujou até um pouquinho de lama aqui, mas... Nossa, mano. Vou até tentar ligar o carro aqui sem bateria mesmo. Né? Porque a gente já pode esperar de tudo desse jogo. Olha a situação. Que situação deplorável, né, mano? Não me resta aí, rapaziada. Pegar a motinha, mano. Aí, galera. Spawnei a motinha aqui, filho. E o que que acontece? Eu ia curtir a vida, né, mano? Ia dar um rolezão de jet ski aqui na cidade. Só que aconteceu essa parada triste aí. Mas eu não vou deixar isso me abalar, não, mano. Eu vou curtir, assim, ó. Tentar subir aqui na pista, ó. Vambora. E minha carro, velho. Meu carro vai ficar pra trás, mano. Mas eu vou voltar pra buscar. Eu vou voltar pra buscar meu Satsuma, sim. Tá ligado? Eu não vou deixar isso me abalar. Foi uma situação triste? Foi. Mas é uma coisa aí que tá propícia a acontecer com todo mundo, né, mano? Então, só me resta aí... Chorar. Será que deita na curva ou não, hein? Ó. Só dá na bambeada, moleque. Ó como é que eu sou louco, ó. Eita. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ralei a perna. Nossa, velho. Você viu o que que dá pra ficar zoando, ó? Agora eu sei porque o meu carro nunca tá inteiro. Eu não consigo nem dirigir. Sério, velho. O cara tá andando de motinha de boa. O cara começa a bambear a moto, assim, ó. De propósito, ó. O que que você acha que vai dar? É finado. Nossa, mano. E o medo de morrer, velho. Ainda bem que não tinha árvore, tá ligado? Eu acho que a grama aqui deu uma amortecida. E tem algumas regiões do mapa aqui, rapaziada, da rodovia, que essa valeta aqui, mano, ela tá mais curvada, parça. Então, toma cuidado aí, mano. Que o criador aí só tá dificultando a nossa vida, ó. Já achei que era aqui a entrada, ó. Sempre tem uma placa, né, mano? Antecede aí a entrada, ó. Ó o busão. Opa! Achou que eu ia me matar, né? Tá maluco, filho? Eu sou louco, mas eu não sou tão louco assim, não, filho. Imagina, mano. Morrer em prol do entretenimento, mano. Cê é louco, filho? Ó, agora eu vou fazer a curvinha certinha aqui. Já fiz merda na primeira ali, ó. Tem que fazer a curva certinha aqui, ó. Dando a dosada aqui no guidão. Só dando uma controlada cabulosa, ó. Beleza. Já vou entrar aqui na contramão, já porque a gente já tá chegando na entrada. O mecânico, ele fica o quê? Ele fica o quê? Pertinho, rapaziada. Da ponte, mano. Então é uma coisa muito simples de se fazer e muito rápida, velho. Então, ó. Isso daqui é já pra você poder identificar o caminho. Colocar uma terceirinha. Sempre tomando muito cuidado aqui nas entradas, ó. Ainda bem que o carro verde não passa nessa região, filho. Só ali, mano. Por quê, velho? É só um pedacinho de terra até o mecânico, mas... Ó lá. Imagina se o carro verde passasse. Eu já me mato sozinho aqui. Vou engatar a segundona, ó. Beleza. Ai! Aí, já tô de boa. Vou deixar a motinha aqui. E o meu jet ski tá logo ali embaixo, mano. Ele fica logo aqui embaixo do pier do... Do mecânico, saca, mano? Eu deixei estacionado aqui justamente pra eu dar uns rolezão pesados, filho. Ó, farolzão. Tem a bandeirinha da Finlândia aqui, ó. Olha que parada top, mano. Tem até rádio, mano. Olha que pesado, mano. Tem velocímetro, velho. Meu Deus, mano. Ó a potência da criança, filho. Tá maluco, mano. Eita! Eu não consigo ver nada. Tá empinando, filho. Caraca, mano. O bagulho é violento, hein? Ó. Nossa, mano. Olha isso, velho. O bagulho empinando, mano. Rapaziada. Eu acho que esse daqui provavelmente deve ser o quê? O veículo mais rápido, tá ligado? Tipo assim, se você sair da sua casa até a cidade, mano, do pier da sua casa até a cidade, deve ser o veículo mais rápido, mano. Vai lá, ganha velo aí. Vamos ver. Não sei se é impressão minha ou parece que ele tá perdendo um pouco de velocidade aqui. Mas eu acho que é porque tá aqui no... No meio da represa, aqui no meio do lago, né, mano? Então, dá essa impressão mesmo, ó. Tem um mostradorzinho de combustível, velho. O mod tá cabuloso, filho. Olha que rapidez, mano. Vou passar aqui perto da casa da ilha, ó. Dá pra gente parar, fazer um cafezinho, ó. E saindo da minha casa até a cidade, velho, é muito rápido, mano. Tem a luz aqui, ó. Ah, isso aqui é pra desligar, mano. Peraí, peraí, que o bicho não quer virar, não. Peraí, freia, freia. Freia! Ai, meu Deus, freia, mano. Nossa, véi. Nossa, deixa eu sair do negócio aqui. Quebrou o jet ski. O negócio não quis frear, fi. Nossa, que B.O., mano. Será que dá pra voltar ali na água? Nossa, véi. O bicho tem vontade própria. Que B.O., tiozão. Meu Deus, mano. Rapaziada, então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. E até o próximo vídeo, mano. É nóis. Tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. 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 Se inscreva no canal.